Oh, 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 Mara MP Você nem quis saber meu sobrenome Foi logo me levando pra tua casa É diferente o jeito que tu usas e some Só quis saciar a sua tara E eu tô chonadinho Baby, o que cê faz com essa raba? Deixa maluquinho Quando tu começa não para E eu tô tão fácil Bota no repeat me acaba, ei Que eu entro no seu jogo Me usa mais Que a gente vê de novo Você não tem noção Como se faz gostoso Avisa pro seu pai Que ele vai ser meu sonho E eu só temo amor pra dar Eu entro no seu jogo Me usa mais Você nem quis saber meu sobrenome Foi logo me levando pra tua casa É diferente o jeito que tu usas e some Só quis saciar a sua tara E eu tô chonadinho E eu tô chonadinho Baby, o que cê faz com essa raba? Deixa maluquinho Quando tu começa não para E eu tô tão fácil Vem, 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 bebê Que eu entro no seu jogo Me usa mais Quero te ver de novo Quero te ver de novo Você não tem noção Como se faz gostoso Avisa pro seu pai Que ele vai ser meu sonho E eu só temo amor pra dar Eu entro no seu jogo Me usa mais